Bom, a gente vai daqui a pouco no mercado, hoje é dia 24 de dezembro, e aí eu marquei aqui o que a gente vai fazer, ó. A sobremesa vai ser um pudim de leite condensado, e eu vou fazer uma gelatina hoje na travessa, só que eu vou fazer com sabor de morango. Aí a gente vai fazer um arroz, salato de maionese, vinagrete e o churrasco. Aí a gente vai... eu já marquei aqui, ó, tudo que a gente vai comprar, eu coloquei aqui o que não tem em casa, né? Cenoura, batata, gelatina de morango, creme de leite, ovos, cebola, as carnes e frango, né? Pão de alho, leite e coentro. Aí eu vou dar mais uma olhadinha ali, ver se tá faltando alguma coisa pra gente poder trazer. Eu vou me arrumar ali agora e vou arrumar o Guilherme pra gente ir, que daqui a pouco meu irmão passa pra levar a gente lá no mercado. Bom dia, gente, tudo bem? Agora são por volta de 10h30 da manhã, hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. E a gente decidiu de última hora fazer um jantar amanhã, no dia 25. Como amanhã vai ter uma reunião bem rápida e especial, né, com o Bispo, ele vai consagrar o pão. Então a gente, minha mãe decidiu fazer um jantar, né, com um churrasco. Então a gente vai no mercado, só esperando ela. Ela já me arrumei, arrumei o Gui. E agora a gente tá esperando ela pra eu poder ir lá comprar as coisas. E aí eu vou gravando tudo que eu consegui pra vocês. Vou fazer um vlog hoje, amanhã. E aí preciso arrumar meu cabelo também. E é isso, espero muito que vocês gostem de acompanhar. É só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente. Ó, o Gui tá aqui prontinho. Eu coloquei uma camiseta vermelha nele, a bermudinha. E ele já tá, ó, arrancando o forro do berço. Aí eu coloquei uma blusinha preta, com uma... Esse short aqui ele vai até acima do joelho, né. Tem que pegar o carrinho com uma coisa, né, de... Ó, a gente vai pegar aqui a cenoura, depois vai pegar a batata. A gente não tá mostrando muito, porque tá na correria aqui pra comprar logo, né. O mercado não tá muito cheio, mas tá um pouquinho só. E daqui, ó. É, tá bonito mesmo, tá? E tá, lá tava oito, vamos ficando. Seis, 49. Ó, gente. Ó, eu vou pegar aqui maionese, milho e ervilha, que eu esqueci de colocar na lista. Aí eu vou pegar o milho e ervilha. Vou escolher aqui, ó, um sabonete líquido pra lutar, que eu tô sem. Vendo, ó, tem vários preços. Vou pegar aqui, ó, um creme dental, que o meu também tá acabando. Vocês, 49 da Fogate. Então aqui, ó, na parte de produtos simples, eu vou pegar alguns preços que eu tô precisando em casa também. Ó, a gente acabou de guardar as coisas aqui no carro, aí a gente vai embora pra casa daqui a pouco. Aí eu mostro pra vocês tudo que a gente pegou. Esse aqui meu irmão já tinha comprado, aí ali tem a churrasqueira, e é isso aí. Ó, a gente chegou aqui agora na minha mãe, que eu vou arrumar meu cabelo, né, Gui? Já tá solto ali, ó, querendo mexer nas coisas, ó. Pra isso. Não pode mexer. Deixa aqui as coisas do tio. A Bíblia. É, a Bíblia. Do tio, né? O Igor, minha mãe. Oi. Oi, gente. Oi. Tudo de máscara, ó. O Igor ainda tá com... Como é o nome daquele negócio ali? É a tipóia. A tipóia no braço. Mas eu já tô bem. Regra. Eu já tô me sentindo muito bem dela. Não preciso mais tomar o remédio. E... Graças a Deus, não foi pior. Não. Gui. Sai da porta aí, pro tio entrar. Tem que guardar. Tira ele dali. Se não, ele vai querer abrir. Sozinho, Jesus amado. Vem. Vem. Eita, meu Deus. Olha pra isso. Olha pra isso. Ó, pra isso. Tá. Você tá na casa da vovó? É? Aqui ainda não. Aí não. Vem pra cá. Guilherme. Guilherme. Que isso? Isso aí é chave. Vem aqui. Não mexe aí nas coisas do tio. Vem. Não vai mexer nas coisas do tio, hein? Guilherme, não. Não. Guilherme. Não. Faz que ele derruba tudo ali. Vai ter uma maninha de deixar... Vai ter uma maninha de deixar empilhado as coisas. Se derrubasse... Se tirasse o negócio ali, eu ia feio tudo. Ali. Ali vai ficar aqui, ó. Pra eu poder... Marmar o cabelo. Eu derrubo ali em novo dele. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó, minha mãe usou esse shampoo aqui pra lavar o meu cabelo. E vai usar esse botox aqui, ó. Na minha raiz. E vai usar esse bar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ele dormiu enquanto a gente terminava a chapinha. Ele ficou um tempinho lá com meu irmão, com meus sobrinhos. Aí a gente trouxe ele pra cá e ele acabou de dormir. E nós acabamos... Minha mãe acabou de arrumar, meu cabelo era por volta de 15h pras 4h, umas 3h30 mais ou menos. Aí eu já fui dar banho no Gui, já tomei um banho também. E aí eu tô esperando ela, né? Porque eu vou passar em casa, deixar umas coisas e depois eu vou pra igreja, que vai ter reunião hoje às 18h. E hoje vai ser de Santa Ceia, né? Às 18h. Então eu vou participar da reunião. Aí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou lá no mercado, tá bom? Aí a gente vai preparar um churrasco amanhã, no dia 25h, à noite. Bom, gente, já tô em casa com o Guilherme. Tem uns 10 minutos que meu irmão trouxe a gente. Já deixei as compras ali em cima da mesa, porque aí quando eu chegar da igreja eu mostro tudo pra vocês. Tô arrumada já. Passei um batom aqui. Ó, o Gui tá aqui, ó. Coloquei uma calça nele, vou colocar o tênis, a meia e o tênis. E aí a gente já vai sair. Agora são 5h30, tô dando uma madeira pra ele aqui. Eu desço normalmente 10h pra 6h, 15h pra 6h, que aí dá tempo de chegar lá. Vou andando devagarzinho com ele. Meu irmão deixou minha mãe na igreja, me deixou aqui e foi embora já. Bom, gente, nós acabamos de chegar da igreja. Aí agora deve ser umas 7h40, mais ou menos. A reunião acabou 7h15. E aí eu fiquei esperando meu irmão e minha mãe lá, né, pra gente vir pra casa. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou no mercado, tá? Já sentei o vizinho ali na cadeirinha pra ele tomar o tetezinho dele. Né, Gui? E aí eu coloquei aqui, ó, na mesa tudo que a gente comprou mais cedo, né? Algumas coisas estavam na geladeira. Aí eu tirei agora só pra mostrar aqui pra vocês. Aí aqui, gente, nós compramos algumas coisas da listinha que eu fiz. E eu trouxe também algumas coisas que eu tava precisando aqui em casa. Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui, ó, eu trouxe batata, né? Peguei, minha mãe pegou essas batatas aqui pra eu fazer a salada de maionese. Cenoura, que eu não tinha mais. Meu irmão pegou essas luvas aqui, ó. Vou até guardar na geladeira também. A gente pegou banana. Tomate, tá? O tomate tava um absurdo de caro. Esse daqui foi, eu acho que nove e pouco. Ou oito e pouco, não lembro. E tinha um de onze e pouco, onze reais e pouquinho. Esse aqui minha mãe pegou quatro, né? Eu tenho, acho que dois aqui ainda. Aí eu pedi pra ela pegar porque podia precisar, né? Que eu quero fazer vinagrete também. Aí a gente pegou cebola. Que já pegou pra pro jantar, né? Pra preparar as coisas aqui. E também porque a gente sempre usa muito... A gente sempre usa muita cebola aqui em casa. Então é bom ter bastante, né? Aí eu peguei três limões, tá? Eu não peguei bastante dessa vez pra não estragar o limão, tá? Por isso que eu trouxe só esses três aqui. Aí, gente, meu irmão pegou essa farofa gourmet aqui, ó. Eu nunca tinha visto, né? Ele trouxe, ó. Ela é picante. É farinha de mandioca. Tá vendo? Ela é bem diferente. É gourmet, né? Aí ele falou que é muito boa. Ele provou na... Acho que na igreja. E aí ele quis comprar. Ela é... Foi sete e pouco. Sete ou oito reais e pouquinho. Aí eu peguei essa... Esse requeijão aqui, ó. Tava sete e pouco também. O outro copinho tava mais caro. Aí eu peguei esse daqui da marca Danone. Que eu gosto bastante pra tomar café de manhã. Eu trouxe esse café aqui, ó. Esse é café brasileiro tradicional. Esse aqui eu acho que foi o mais em conta que eu pedi pra minha mãe ou pro meu irmão pegar lá pra mim, né? Que eu tinha ido ver outras coisas. E o meu já tá acabando. Aí meu irmão e meus sobrinhos, eu acho que pegaram essas duas bolachas aqui, ó. É deles, tá? Dos meninos. Eu trouxe um leite condensado pra usar nas sobremesas. Eu tenho dois aqui ainda. Por isso que eu trouxe só um. Eu trouxe uma maionese pequena. Porque eu acho que ainda sobrou da outra que eu usei pra fazer o cardápio da ceia. Então eu acho que ainda tem um pouco. Aí eu trouxe só uma pequenininha assim, tá? Foi três e pouco essa daqui. Peguei dois cremes de leite talaque. Eu tenho um aqui ainda, mas eu trouxe mais um. Porque pode ser que precise, né? Aí a gelatina eu trouxe uma de morango. Que eu também já tenho uma aqui em casa. E eu vou usar duas pra preparar a sobremesa. Aí eu peguei ervilha pra fazer a salada de maionese. Peguei um milho. Tá? Trouxe sachê assim. O sachê costuma ser mais em conta do que o de latinha. Aí eu trouxe essa bolacha aqui panko. Que é salgadinho sabor queijo pra gente tomar café de manhã. Pão puma. Aí eu trouxe esse leite da talaque aqui pra usar pra fazer o pudim. A sobremesa. Trouxe esse danone aqui, ó. Tamanho família. Que é muito gostoso. Aí minha mãe pegou essa água aqui pro Guilherme. Que é de cinco litros. A gente pegou esse abacaxi aqui, ó. Que tava bem grande. Nós trouxemos também uma cartela de ovos. Que eu vou precisar pra fazer sobremesa. E é sempre bom ter em casa. Meu irmão comprou, ó. Esse pegador de... Pra churrasco aqui, ó. Eu nunca tinha visto esse negócio, ó. Vendo? Nunca tinha visto. Foi... Foi 41 reais isso aqui. Aí essas foram as compras de... Que a gente vai usar pra preparar o jantar. E algumas coisas estavam faltando. E também aqui o meu... O meu sabonete líquido do banheiro já tinha acabado. Então eu trouxe esse daqui, ó. Da Protex. Nem sei se é cheiroso. Esse aqui é refil, né. Aí tava oito ou sete e pouco. Não lembro direito. Eu peguei detergente de coco, IP. E esse daqui de verdinho. Verdinho. Peguei um creme dental Colgate. Que o meu tá bem no fim também. Tá acabando. Hoje eu trouxe uma maciante pra roupa do Gui. Que fazia tempo que eu não comprava. E tava sem. Fazia tempo. Trouxe também o sabão líquido, né. Que é da Casa KM. Vida Macia. Que é super cheiroso. Trouxe um sabão em pó. Que o meu já tinha acabado. Trouxe esse da Omo aqui, ó. Eu gosto bastante desse. Aí do mercado também. Eu trouxe essa água sanitária aqui da Candura. Que é muito boa. Aí na farmácia. Na hora que eu desci pra igreja. Eu passei lá pra pegar a fralda. Dessa daqui, ó. É galinha pintadinha. Baby sec. O Gui já usa X, X e G, né. Vinte e oito. Então eu trouxe uma. Esse pacote aqui é trinta e um e noventa e nove. E eu trouxe também o lencinho, né. Que eu uso nele ainda. Que é da marca Personalidade. Tava treze e pouco. Aí mais cedo, na hora que o meu irmão veio buscar pra fazer as compras. Ele já tinha trazido um carro, né. O carvão. E aí no mercado também, ó. Ele pegou essa peça aqui de contra filé. Tá. Deu cento e cinco pra gente fazer o churrasco. Eu vou... É... Tinha deixado na geladeira. Eu tirei só agora. Vou pôr de novo. Pegou coxinha aqui da asa. Tá. Deu vinte... Vinte e quarenta e seis. Linguiça. Aqui, ó. Pra assar. Aí a gente pegou no mercado também dois pacotes de pão de alho. Ó, gente. A compra no mercado deu trezentos e setenta reais e setenta e um centavos. Tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do nosso dia vinte e quatro de dezembro. De dois mil e vinte e um. O ano já está acabando. Bom, como eu falei pra vocês, né? A gente foi participar da reunião. Hoje teve santa ceia. E é isso, gente. Aí eu vou... Daqui a pouco dá início ao outro vlog, né? Que eu já vou começar a preparar a sobremesa pra deixar tudo prontinho pra amanhã. E amanhã eu vou gravando um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.